Isto é paixão, embalado ao som da ternura O nosso amor, que por vezes foi tão maltratado Venceu a dar, afinal, fomos do mesmo lado Qual é? Do mesmo lado Do mesmo lado Do mesmo lado Do mesmo lado O outro me acredito O fogo da tristeza Me deixa ver O danho sem ti 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 A todos do mesmo maluco do amor 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 Amor